Mais praxe é boa Ou se juntou com as amiguinhas Hoje vai dar coçadinha É dia, é dia Deixou o namorado e vai partir pra paladinha É dia Essa botada cabulosa Porra que me dá gostosa Quato, bota Quato, bota Quato, bota Que putaria Quato, bota Quato, bota Quato, bota Quato, bota Quato, bota Vamos ver, vamos ver Vá, vem, vem Vá, vem, vem Vá, vem, vem Já pegou a dança, né? Olha o bombeiro Quem me enreveu essa menina Ela tá saí Que dia com o bom que gira Quando ela desce Tem safadinha Com o bom É música nova, meu irmão É só botar da cabulosa Alô, Luciano Chaves, vai Vá Vá Que punada Vá 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 A máquina potífera Vá 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 Vai dar ousadia, é dia, é dia Deixou o namorado de uma baladinha, bebê É só botar danar com nossa puta de mim, vai gostar Tá botando, não fala não Ai, eu sou Queria ser patroa com ela pela calvinha E quem perdeu, vem Eu não enxergo, a outra, a outra tá Bota, 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 bota Agora a rocha de venda, senhora E quem perdeu essa menina Ela tá saídinha com copão de ginamão Ela desce essa patinha com copão Música nova, bebê É só botar danar com nossa puta de mina gostosa Eu também tô lascada toda Que muda Bota, bota, bota Não fora não, não fora não Eu tô toda casada Bota, 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 bota O que é isso?